Nós recebemos mais imagens dos telespectadores, agora mostrando a movimentação em vários pontos. Olha só, esse vídeo chegou agora há pouco para nós também no terminal. Olha a quantidade de pessoas tentando voltar para casa depois do primeiro turno de trabalho, vamos dizer assim, depois do final da manhã. É muita gente, muita gente que ainda não entendeu direito o sistema. Outros que já perceberam que vão precisar ou sair mais cedo de casa, vão precisar se precaver mais para poder se adaptar a essa novidade que é o sistema de integração da Zona Sul da capital. E a respeito disso, o repórter Marcelo Fontenelle acompanhou o dia de uma mulher que pegou o sistema pela primeira vez. Ela fez a experiência de andar de ônibus no novo sistema da integração e mostrou que nem em todo momento ela ficou satisfeita com o resultado. Vamos ver com o Marcelo Fontenelle. Na semana passada, a gente mostrou como iria funcionar o sistema de integração do transporte coletivo de Teresina, que começou a valer na Zona Sul. A nossa equipe de reportagem fez o trajeto do bairro Santa Fé para o centro, explicando cada detalhe da rota. Agora, no sábado, quando o sistema de integração foi colocado em prática, fizemos o mesmo percurso. Dessa vez, acompanhamos uma moradora do bairro Santa Fé, a Kátia. O ônibus saiu exatamente às 9 e 10 da manhã. Ele pegou passageiros pelo bairro e seguiu até o terminal do Parque Piauí pela linha alimentadora, onde chegou às 9 e meia. Aqui, a Kátia entrou em outro ônibus com destino ao centro da cidade. Ela foi recepcionada por aquele tumulto na hora de passar o cartão na catraca. O ônibus saiu às 9 horas e 36 minutos, seguiu pela linha troncal nos corredores exclusivos para os ônibus e chegou na Praça Saraiva às 10 horas da manhã. Ou seja, foram 50 minutos de percurso do bairro Santa Fé ao centro. A Kátia diz que antes, quando pegava apenas o ônibus, o tempo era de 40 minutos e que esse pequeno atraso incomoda. Para mim, ficou mais difícil e para outras pessoas, porque a demora nas paradas são maiores, o ônibus vai muito cheio, a gente sempre vai em pé. Eu achei mais difícil para mim. A queixa de Kátia é a mesma de outros passageiros, que também têm outras reclamações e muitas dúvidas. Uma delas é com relação às mudanças das paradas antigas. Está complicada essa demora, né? Porque da hora que eu cheguei aqui, já estava com 10 minutos que eu vim do centro. Aí daqui para ir para casa, é que está o problema, que não tem nenhum ônibus ainda. Mas a reclamação que lidera o ranking de insatisfação dos usuários é mesmo a demora e a troca dos ônibus para se chegar ao destino final. Porque é muito cansativo você já estar no ônibus, aí tem que descer para pegar outro. Quem sabe possa melhorar, porque eu já estou mais ou menos, acho, 15 minutos aqui e nada de ônibus. A Estrans deverá ter trabalho para conscientizar os motoristas de outros veículos. Não foi difícil, por exemplo, flagrar esse carro e um motociclista trafegando tranquilamente pelo corredor exclusivo dos ônibus. Dúvidas e reclamações à parte, também tem o time daqueles que ficaram satisfeitos com a integração. Para mim, porque eu moro aqui no Provorá, eu viajo muito para Cerâmica Silva, Parque Aliane, geralmente eu pegaria lá no centro, né? E aqui ficou perto de casa e é ótimo. E aqui ficou perto de casa.